Casa do carai, 2000 e alguma coisa Quando eu era moleque, eu era a pessoa mais antissocial do mundo Pra mim, diversão era ficar trancado no quarto batendo uma boa e velha Partida de videogame, é? Ui, achei uma mulher E aí, nova, como é que é? É nóis ou nem é? Oi, gato, nossa, mas você é estilosão mesmo É, eu sou sim, mas você ainda não viu o tamanho do meu estilo Mas que diabéis Era melhor que tivesse batendo um, hein? Ah, você quer ver? Moleque! Ah, você quer ver o estilo do pai Ah, eu quero ver Ele vai me fazer de bicho, ele vai, vai sim, você vai ver Você vai ver, Luizé, me responde, é que vai ser graça Por que você tacou a minha TV no chão? Pra não tacar na sua cabeça, moleque, oxe Meia hora que eu tô te chamando aqui, você não responde? Já Preferia na cabeça que no chão É o que é que você quer? Quero saber se você tem uma caneta azul aí pra me emprestar Pra quê? Pra eu não encher você de porrada, moleque, anda Tem ou não tem? Não, não tem não Tá bom então E pode voltar a jogar Eu queria jogar a minha mão na cara dela Olha, minha mãe tinha um milhão de formas de parar o que eu tô fazendo Pra perguntar uma coisa inútil Moleque Ai Tá dormindo direito? Tá afa, né? Só pra saber mesmo Bora, 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 bora E aí, a comida tava boa? Não sei Tava comendo ainda, né? Só pra saber mesmo, né? Minha mãe achou que quebrar minha TV ia fazer eu parar de jogar Tinha outra TV na casa, idiota Fui logo botar o Playstation lá Mas quando liguei a TV Jornal do Nada Apresentado por Cleitonada Eu sou o Cleitonada Do Nada O Nosso Jornal começou E do Nada Vamos pra previsão do tempo Com o Gordão do Tempo E aí, homem do tempo com obesidade Como é que tá o tempo, dog? Ah, como é que tá aqui? Tá quente Não tô vendo, não Eu tô me fudendo aqui Seu filho de uma puta Você tá aí no ar-condicionado E quando tem esse calor do caralho Nessa desgraça Nessa cama Cacete da puta Nessa merda Nessa porra Ah, quantos graus tá fazendo Tá fazendo Quantos graus tiver apontando no seu celular Porque hoje tem tecnologia Pesquisa no Google Faz se fuder essa porra A tua adição Do nada Agora uma forma rápida e prática De se ganhar dinheiro com a internet Tá querendo um dinheirinho, né safado? Sim, demais Você já é de maior? Sim Aí sim, meu garoto Agora eu posso te apresentar A plataforma da Binomo Nela você vai conseguir O seu tão sonhado dinheirinho mais fácil Basicamente você tem que prever O movimento futuro do gráfico Dando uma leve analisada nele E ali você pensa Cara, vai subir ou vai descer? Vai subir? E se você acertar Blau, blimblau É isso aí Você ganha o dinheiro Wesley, rapidão Assim Do nada E como é que faz? Primeiro de tudo Você tem que fazer um pequeno depósito Pode ficar suave É de boa Eu mesmo já coloquei Sei Ok Tá botando fé não? Não, vou te mostrar aqui ao vivo então Você vai ver? Desconfia do pai aqui pra você ver Você vai ver? Tô vendo Tem dois ou dois pra isso Aí a conta do pai aí Olha lá 2.304 Tá vindo aí? Já botei Não bota fé Beleza Mostra aí como é que ganha então Eu vou esperar até os últimos 5 segundos Que aí dá pra saber mais ou menos Como é que o gráfico vai ser Vai subir ou se vai descer? Olha lá Tá descendo demais Não é possível que continue caindo pra sempre Vou botar que vai subir Vai caralho Vai tá moscando Eu te falei Não te falei? Eita Não perca tempo e baixe agora o aplicativo do Minomo Primeiro link na descrição Se você baixar pelo meu link Você ganha mil reais numa conta demo, moleque Pra ficar treinando aí, tá ligado? Poxa, eu vou logo aí baixar, fi E se eu fosse você eu baixava também, hein? E agora, do nada, notícias do esporte Com o nosso repórter de futebol Johnny Sclayton O repórter de futebol Que não gosta de futebol Não entende de futebol Caralho, do nada eu, hein? Vou jogar meu play Vai filho, liga, vai Eu sempre fui filho único Então eu passava a maior cota assistindo TV e jogando videogame E como eu não tinha irmão Eu tinha uma coisinha que era um pouquinho pior Eu tinha amigos Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Bora, sai Pó, brisa, doido O que é que vocês estão fazendo aqui? Esses são meus amigos Nerd idiota Baba ovo E só de raiva Do nerd idiota e do baba ovo Eu gostava demais Os moleque eram gente boa Mas o só de raiva Ele era meio estranho Ô, mano Bebe isso aí não, viado Tá doido? Por quê? É porque já tem umas duas semanas aí E eu ainda larguei o mijão aí dentro Você não manda em mim? Não, mano Não quero mandar em você não Só de raiva Eu vou beber é tudo Ô, doido Cuidado aí pra você não cair nessa escada aí, João Cuidado por quê? Cuidado Cuidado porque se você cair Você vai se fuder todo, né, otário? Quer saber? Só de raiva eu vou pular Os moleque foram lá em casa Me chamar pra sair Só que esqueceram de combinar com minha mãe, né? É, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mamãe Agora que você destruiu minha TV E arruinou com a minha vida Eu posso sair com os meus amigos? Não Ela só falou não Porque na cabeça dela eu disse isso Mamãe Agora que você destruiu minha TV E arruinou com a minha vida Eu posso sair com os meus amigos Pra usar drogas, comer vagabundas Pegar DSTs e arrumar um neto pra você criar? Não Além disso Minha mãe não gostava muito que eu saísse na quebrada Porque tinha umas pessoas meio estranhas na rua, sabe? Tinha um mano que sempre ficava na esquina E aí, meu parceiro, qual foi? Joga um real na mão É... Tenho não Se vira, pás Você acha que eu tô aqui de brincadeira? Bora, meu irmão Cadê? Tenho 50 centavos aqui, certo? Eu por acaso te pedi 50 centavos ou te pedi 1 real? Então olha só que ideia louca, ó E se eu te der esses 50 centavos agora E outros 50 amanhã? Não, brother Não sei onde você mora Ah, não Pode ficar suave Isso aí é fácil Então tá vendo essa rua aqui? Segue ela direto Vira à esquerda Anda um quilômetro e meio Desce uma ladeira Quebra pra dentro de um beco Desce a escada E você vai ver minha casa lá Grandona Pá, blimbal É isso aí Então... Valeu carinha que mora Indo direto Virando à esquerda Andando um quilômetro e meio Descendo a ladeira Quebrando pra dentro de um beco E aí sim Descendo a escada E vendo sua casa Tô esperando os seus 50 centavos amanhã, hein, cara? Tô de olho, hein? Tô de olho Também tinha o maluco que tem tudo E aí, maluco que tem tudo? O que é que você tá tendo aí pra nós, meu parceiro? Tenho tudo 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 mesmo Tudo mesmo mesmo Tudo mesmo mesmo Tudo mesmo mesmo Duvido que você tenha uma torre Eiffel em miniatura Tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí o bagulho aí, João Tá em cima da mesa desde antes de você chegar Caralho, como assim? Eu tenho tudo Ah é? Então eu, eu Duvido que você tenha um Play 3 pra vender aí agora Tenho tudo Caralho, quem tem um Play 3 hoje em dia, mano? Tá quase lançando um Play 5 aí Eu tenho tudo Caralho, pode pá Então eu duvido que você tenha um livro Que inspirou a série do alienígenas no passado Eram os deuses astronautas Escrito por Eric Vandone Caralho, você tem? Tenho tudo Caralho, você tem? Quem tem essa porra, mano? Puta que pá Nem sabia que existia essa merda de verdade Tenho tudo O livro do código bro da série Halloween 2 Modern Tenho tudo Não, na moral, na moral, na moral Eu duvido que você tenha uma Porsche Caralho, viado Da onde que você tira essas coisas tudo? Não importa Importa sim Não O que importa É que eu tenho tudo Quando mamãe falava que era não Era não Ah, mas eu sempre dava aquela insistidinha, tá ligado? Ô mãe, deixa eu ir com os meninos, por favor Eu faço tudo que você quis Netinho Eu já não te falei que não, sua miséria Por quê? Porque se você me pedir de novo Eu vou dar um chute tão forte na sua bunda Que você nunca mais vai conseguir falar Já Maluca, eu queria ver isso, hein Maluca, eu queria ver isso, hein Presta atenção, moleque Ai Ó, vai Sai, sai, sai daqui, gente Sai, sai, sai Vai, 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 vai Ó, ó Eu tô indo no mercadinho aqui da esquina Daqui a pouco eu volto Não faz merda não, hein Aproveita e manda esses sem teto aqui, ó Tudo pra casa Os meninos não tem casa não, hein Só vive aqui, diabo Vai pra casa, mano Oxi Agora tamo suave Tamo suave o caralho, doido Fica na sua aí Ah, é? Só de raiva Eu vou ficar quieto Aí, rapaziada Olha essa bola que eu achei aqui Eu sou jogador Ô, cuidado com essa bola aí Jogador, ó Jogador Jogador É, 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 é Então já deu minha hora Eu tenho que ir, tá? Valeu Valeu Até a próxima Tchau Fui Realmente foi muito bom esse tempo com você Mas eu tô vazando, valeu Falou E você? Só de raiva eu vou ficar Ah, então fica aí, então Só de raiva eu vou embora Só de raiva eu vou dar tchau Caralho, viado E aí Como é que eu vou resolver essa porra? Hum, é, já sei Nossa, mano Mas quebrou muito Nossa Ainda bem que eu sou um gênio, né? Só cobrir ninguém vai ver É, é, perfeito Que merda é essa em cima do meu carro? É, é, oi mãe É, é, é Isso aí é pra, é É pra não pegar poeira no vidro do carro, rapaz É pra isso aí, ó É pra você enxergar direito quando tiver dirigindo e pá Tá ligado? É isso aí E aquele bando de sem teto, cadê? Mandou embora já? Mandei logo tudo embora Aqui é o pai, rapaz Hum, vai achando Aí sim, meu garoto Você não apanhou deles não, né? Não, oxe, eu apanhar Tá achando que eu sou idiota, né? Minha mãe estabeleceu uma lei pra mim Não apanhe de ninguém Se não apanhar, o resto tá valendo O que foi que ele fez? Ele esfaqueou uma pessoa Tá, mas quem bateu primeiro? Esse vagabundo aqui chegou pelas costas O cara nem viu ele Vagabundo Menino, que coisa feia, menino Mas ainda bem que você não apanhou Se não ia apanhar mais Já, entra aí É, a gente falei o type Netinho, o que é isso aí que você tá fazendo, Netinho? É, eu atropelei ele sem querer, mãe Ele não te bateu não, né? É, ele nem me bateu E nem vai bater em ninguém mais Porque ele morreu Tá, tá, só desencana, pô Se ele tivesse te batido, bagulho, você não Tá fazendo o quê? Tô seguindo o meu sonho de ser um narcotraficante Ninguém te bateu não, né? Não, tá, beleza Pode continuar Nesse momento aí, eu comecei a achar que se eu ignorasse o que aconteceu Talvez nada tivesse acontecido Então eu fui comer um pouquinho Rapaz, você sabe quanto custa isso, rapaz? Minha mãe às vezes aparecia com uns namoradinhos estranhos Tipo esse mano aí Caralho, viado Você tava aqui desde sempre mesmo? Como é? Sim E você não me respondeu Respondeu o quê? Você sabe quanto custa isso, rapaz? Isso o quê? As migalhas de farofa que você deixou cair no chão, otário Ah, sei lá, viado Isso importa em quê? Importa que você tá desperdiçando e não sabe nem quanto custa Beleza então, ô Bebe Leite Como é que eu vou calcular quanto custa as migalhas que caiu da minha boca no chão? Tá? Quero ver Fala aí Te explico Levando em consideração que um saco de farinha é 7 reais Uma cebola é 30 centavos A farofa é feita de cebola, farinha e manteiga A manteiga é mais 2 reais Você derrubou essa porra no chão Equivale a 0,47% da massa total da farinha Mais um pouquinho da cebola Isso dá um total de... 0,75 centavos que você acabou de gastar Um absurdo Isso é um absurdo Não, não, quer saber? Toma aqui, ó Aqui, ó Toma aqui, ó Aqui, ó Toma aqui, ó 50 reais Vai lá Pode queimar É isso que você faz Você tá queimando dinheiro nessa casa Vai lá Taca fogo Tô esperando Vai, vai Também tinha um namorado que era policial Mora, vai, caralho Manda a cabeça, vai Vai, o quê? Por quê, doido? O quê? Porque o caralho, caralho Quando o policial te aborda Você só bota a mão na cabeça E não fala nada, porra Quer tomar um tiro, porra? É, mas... Mas eu... Vai tomar aí Vai, fala Mora onde? Eu moro aqui, doido Aqui Aqui é onde, caralho? Responde certo Senão vai tomar aí Vai tomar Aqui, na casa que você tá Lembra não Você namora com minha mãe, idiota Tá otário, hein? Ah Tem droga aí? Que droga, mano? Você tá de sacanagem Não, 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 cara Tu não tira, porra Bora, cadê o RG? O RG tá no quarto No quarto, cara No cara da RG não é no quarto não, cara É no bolso E o namorado médico? Ai, caralho Ei, ei, calma, calma Tranquilo, tranquilo Você ainda tem 13 horas de vida Ok? Então eu fui contar pra minha mãe Que aquele maluco saiu do meu quarto, né? Porque, sei lá Vai que ele tava usando minhas cuecas Ô mãe, seu namorado aleatório Tava aleatoriamente no meu quarto Mexendo nas minhas porras Como é que você sabe Que ele tá mexendo nas suas coisas? Ué Ele tá usando minhas roupas? Ah, é Não, ele vai ver Ele vai ver Ô bonito Que porra que você tava fazendo Lá no quarto dele? Tá, é Eu vou contar Mas você promete Que não vai gritar, né? Prometo Vá Fale Ah, eu meio que Só tava vendo o preço Das coisas que tem no quarto dele, sabe? Sabia que tem 247 reais e 48 centavos De roupa jogada no chão Absurdo Olha aqui, seu miserável Eu já não te falei Pra você não mexer nas coisas dele Você disse que não ia gritar Mó, otário Eu caio nessa desde que sou criança Inclusive caí na semana passada Se netinho ficasse mexendo nas suas coisas Você não ia gostar Por que eu? Porque você tá com cara de quem aprontou Quer tomar um tapa? Que eu? Eu? Não fiz nada não Eu tô de boa aqui, ó Eu? Suave E acho bom você ficar de boa também Senão vai sobrar pra você, hein, doido O bagulho vai ficar sincero De boa nada Eu sou adulto Você é trouxa, crianção Vai lá, meti o pé lá, otá E você calha sua boca também Que não é porque a gente namora há três dias Que você tem que se achar o pá Te metule um tapa no meio da sua cara Que você sai voando daqui Por que você não disse que sua mãe ia querer me bater? Quando eu disse Acho bom você ficar de boa Senão o bagulho vai ficar louco pra você Você acha que eu quis falar o quê? Ah, eu não consegui entender Com esse monte de gira de arrombado, né? Ah, quer saber? Cansar de você Vai, 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 vai É isso mesmo, então É isso mesmo Vai, sai da minha vida, vai Ah, pode ir pra mim E você vá pro seu quarto sem dar um pio Mas eu nem fiz nada Eu não te disse que não era pra dar um pio Eu sou a miséria Eu bem que avisei pra ele Você ainda tá aqui desgraçado? Ah, tá, tô indo, tô indo, tô indo Ah, chumou, hein? Apesar de tudo na minha vida ser um pouco absurdo Eu até gosto, sabe? É uma vida da hora Eu viveria assim pra sempre O que foi que aconteceu com a janela do meu carro? Fiche O letinho de futeu Ai E aí, fi E aí, e aí Curtiu aqui essa maravilha de vídeo? Gostou, né? Não, 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 não Fala pra mim Não, 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 não Você gostou pra caralho Gostou? Gostou mesmo? Então Deixa seu like aí, cara E não mostra, não Se você não tá inscrito no canal Desce um pouquinho a tela Clica no botãozinho vermelho escrito Inscrever-se Ah, vai Não Vai clicar onde, cara? Aproveita que você já tá aí Clicando no inscrever-se Clica no sininho, caralho Você não clicou no sininho Nossa, não A galera tá de vacilação Deixa aqui no comentário Qual foi a sua parte preferida do vídeo Vai, comenta aí Que eu vou estar interagindo com a galera aí Pra ser um bagulho louco Bagulho engraçado Bagulho diferenciado Bagulho Enfim, um bagulho muito importante Me segue lá no Instagram Que eu tô postando videozinhos No feed lá O bagulho tá louco A galera tá curtindo pra caralho Então vai lá Se você curte vídeos aqui Você vai curtir vídeos lá também Segue também o Guizão Gordão do Tempo aí Caralho Segue ele aqui, ó O Insta aí Oficial Guizão É isso aí, fi Poucas Então, moleque O vídeo foi esse aí Se você gostou, já sabe Deixa aí seu like E se você não gostou Ah, não Faz o favor de enfiar um planeta no seu cu, já Então é isso aí Um abraço do Manufeto Eu fui